Aleluia! 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 você pensa que tem amigos você pensa que tem uma amizade que faz bem ao teu coração mas o Senhor manda eu te dizer afasta-te dessas amizades afasta-te desses conselhos que as vezes vem até o seu coração para tentar distorcer aquilo que Deus já tem colocado em seu coração Deus manda eu te dizer vigia nas amizades que você tem porque nesses dias Satanás não está brincando de ser Satanás ele não está colocando não somente uma tenda ele está colocando demônios em todo o canto da terra para pegar pessoas despercebidas e o Senhor manda eu te dizer ele quer que você faça um compromisso que compromisso é esse irmão? de um conserto mais profundo com ele um compromisso de ter a sua palavra um compromisso de estar em destaque diante da sua presença porque Deus ele olha para o teu coração e diz eu quero trabalhar eu quero me manifestar mas é necessário você se enxergar mais você descer mais um pouco para que eu possa fazer aquilo que eu quero fazer na tua vida na tua vida do bem e dos teus você não é um projeto qualquer você foi escolhida não somente para adorar a Deus o Deus Todo-Poderoso aquele que tem poder e autoridade chega e regressa e cantar o abraço de Deus vai representando a serra do Senhor está dizendo eu sou contigo e te digo ouça aquilo que eu te falo eu sou contigo 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 Tchau, tchau.